Dilma Rousseff transfere o título de eleitor para a capital, acompanhada do governador Fernando Pimentel, a ex-presidente, não confirmou ainda a pré-candidatura ao Senado por Minas, mas explicou por que mudou o domicílio eleitoral. Dilma também falou sobre a situação de Lula. Eu venho muito aqui, então eu achei que seria bom eu estar com o meu título eleitoral aqui, porque uma coisa vocês podem ter certeza, campanha eu vou fazer, candidata ao Senado ou não, porque eu acho que o Brasil precisa de uma transformação. Espero que o Lula seja candidato em 2018. Além de esperar, eu vou lutar para que ele seja. A ex-presidente Dilma acaba de deixar o TRE e viaja agora para São Paulo, onde acompanha a situação do ex-presidente Lula. Repórter Rafael Nonato. A ex-presidente Lula. Repórter Rafael Nonato. A ex-presidente Lula. Repórter Rafael Nãoato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri